Você sabia que existe uma anomalia magnética sobre o Brasil? O campo magnético da Terra é uma espécie de escudo ao redor do planeta que repele partículas carregadas pelo Sol, como radiação cósmica e ventos solares. Mas sobre a América do Sul e o Sul do Oceano Atlântico, existe uma região em que esse campo é enfraquecido e permite que essas partículas cheguem mais perto da superfície do planeta. A área é chamada oficialmente de Anomalia do Atlântico Sul, a AS ou AMAS, e é monitorada de perto por cientistas e agências como a NASA. A questão é que ela cresce a cada ano. Em um relatório divulgado em 2024, a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos e o Centro Geográfico de Defesa do Reino Unido confirmaram que, de 2020 a 2024, a anomalia magnética expandiu 7%. Agora, você deve estar se perguntando o que isso significa, né? As autoridades afirmam que não existem riscos aparentes para a saúde humana na Terra ou para atividades do cotidiano da população. Em 2020, a NASA afirmou que grupos de pesquisa observam a AAS para ajudar na preparação para futuros desafios aos satélites e aos seres humanos no espaço. Isso porque a anomalia magnética causa danos de radiação a satélites e problemas com a propagação de rádio, que são exacerbados pelo seu crescimento. Agora, de acordo com a NASA, a radiação de partículas nessa região pode derrubar os computadores de bordo e interferir na coleta de dados dos satélites que passam por ela, o que, de acordo com a Agência Espacial, é o principal motivo para que ela estude a anomalia. Mas não o único. A anomalia do Atlântico Sul também é de interesse para os cientistas da agência americana tanto para saber como essas mudanças afetam a atmosfera da Terra quanto como um indicador do que está acontecendo com os campos magnéticos do planeta nas profundezas do globo. A NASA destaca ainda que, além de expandir para o oeste, a AAS continua a ter sua intensidade enfraquecida e está se dividida em duas, o que cria desafios adicionais para as missões de satélites. O doutor em física Marcel Nogueira, que pesquisou a anomalia no Observatório Nacional, o ON, disse à Agência Brasil que o enfraquecimento do campo magnético na região faz com que os satélites, quando passem por ela, precisem ficar em stand-by, ou seja, desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite. Já conhecia essa anomalia magnética? Para mais notícias como essa, acesse o site do Globo.